O preço dos combustíveis voltou a cair esta semana. 2 cêntimos por litro na gasolina e 3 no gás óleo são as descidas registadas a partir de hoje. Pela sétima semana consecutiva, o preço dos combustíveis voltou a descer. O preço médio da gasolina fixa-se agora em 1,64 euro por litro, depois da redução de 2 cêntimos. Já no gás óleo, a descida foi maior, 3 cêntimos por litro, o que faz com que o preço médio seja de 1,58 euro. Se todas as descidas registadas nas últimas semanas forem contabilizadas, a gasolina já baixou um total de 12 cêntimos e o gás óleo de 15, atingindo agora os preços registados em julho, os mais baixos do ano. A redução acompanha as cotações médias dos mercados internacionais e podem variar consoante o posto de abastecimento escolhido. No entanto, segundo o último boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal continua a ter a nona gasolina mais cara da Europa. Quando comparada com a vizinha Espanha, concluiu-se que por cá paga-se mais 9,5 cêntimos.